As criptomoedas, elas também são inevitáveis. A gente vê governos banindo criptomoedas, banindo bitcoins. A verdade, a ideia toda da blockchain, ela não depende da opinião de ninguém. E essa parte de ter um intermediário é o que eu vejo como um dos principais problemas, na verdade, da Web 2.0. E como o Duncan falou, as DAO, elas têm um papel fundamental nessa parte também da Web 3.0. Essas organizações descentralizadas. E isso que vai fazer a coisa funcionar. Por exemplo, esse Uber descentralizado que eu mencionei para vocês, ele não seria do Voepa. Ele seria de todos os participantes da rede. Todos esses participantes teriam, sei lá, seriam nodes, teriam nós, armazenando todas as informações, como o histórico do motorista, o histórico do passageiro, armazenando os blocos minerados, se tivesse um sistema de mineração, de staking ou coisa parecida. A Web 3.0 é isso. É você eliminar intermediários. O Bitcoin foi um start para tudo isso. O Bitcoin foi um grande start. Até teve uma pergunta aqui do Anonymous. O que você acha dos maximalistas de Bitcoin? Eu acho, cara, que tudo em excesso não é bacana. O Bitcoin, ele é o rei. Isso nós temos que ter na nossa mente. Eu vejo o BTC batendo, sei lá, agora em 2025, mais de 150 mil a 200 mil dólares a unidade. E a tendência do BTC é valorizar mais ainda no longo prazo. Mas nós não podemos ignorar esses outros projetos que surgem no meio do caminho, essas altcoins e outros projetos interessantes. nem que sejam tokens da rede Ethereum ou qualquer outra rede, que também tem um papel fundamental para a Web 3.0, para essa liberdade, essa libertação das pessoas. É porque a tendência no futuro é as pessoas ficarem mais livres, as pessoas se sentirem mais livres. E para escolher o que assistir, como é o que está acontecendo agora, assistir, escolher o que vai ouvir, o que vai assistir, escolher aonde vai ir, o que ela pode falar, né? Eu acredito que nós vamos, em uma determinada época da história, nós vamos evoluir. E aí as pessoas vão começar a entender que, sei lá, cara, pode ser até um papo meio ancap, né? Meio ancapistão aí, meio... Muita gente diz, fala até que é uma coisa meio utópica. Mas, sei lá, uma hora vai dar uma merda tão grande com os governos, como a gente já está prevendo aí essas crises que estão para vir, né? Vai dar um negócio tão grande, tão chato, que as pessoas vão dizer, poxa, não quero mais isso. Eu quero isso aqui agora. E daí ou o governo impõe as coisas deles à força, ameaçando para que o sistema como está continue funcionando ou o próprio governo vai aceitar um novo sistema. Eu não estou dizendo aqui que vamos viver em um mundo sem governo. Sei lá, talvez no ano... Quando acabar a mineração de Bitcoin, 2140, talvez, a gente não vai ter. Mas é uma coisa muito doida, gente, muito doida. Vamos falar agora aqui, Duncan, sobre alguns projetos de Web 3.0? Sim, um dos comentários foi sobre esse Helium, H-A-M-T. Isso. E vamos falar sobre uns outros projetos do blockchain, do mundo real, que eu acho interessante. Mas só para dar o último ponto aí nesse assunto do Uber, do Web 3.0, que você vai lançar, um dos comentários que você comentou foi que o projeto ia ter o seu token nativo e ia ter os nodes espalhados pelo mundo, pelas cidades onde operava esse produto, o serviço. E eu acho interessante só entender um pouquinho sobre esse sistema. Por que você ia ter sua própria moeda e não a usar Bitcoin ou a ShibaCoin ou outra coisa, né? E usando ele você tem uns benefícios similares, mas tendo o seu próprio e na estrutura em qual está desenhada, você pode ter ainda mais benefícios. Então, esses nódulos que estão ajudando a processar os pedidos e tudo mais da operação, eles não estão fazendo isso de bondade também. Eles são pessoas individuais ou grupos que compraram computadores específicos para processar esse tipo de dados. Esses esforços serão recompensados na moeda que você criar. E, no outro lado, os usuários que estão chamando os Ubers para fazer uma viagem, eles vão ter que pagar na mesma moeda. Então, essa moeda vai ser distribuída entre o contribuidor, que é o motorista, o outro contribuidor, que é a estrutura de computadores segurando, e, potencialmente, um outro grupo aí desse Dow que a gente comentou, que seria meio que administrando um pouco o negócio, né? Mas eu acho que esse produto não só faz sentido com o Uber, mas mil outras coisas, né? E os benefícios... Tipo, até para o Airbnb. Um Airbnb descentralizado, uma Netflix descentralizada, também faria sentido, né? Imagina uma Netflix descentralizada. O Voepa quer produzir uma série, ok? Daí o Voepa, ele... Sei lá, ele teria um launchpad nessa Netflix descentralizada. Um launchpad da série do Voepa. Daí teria o token do Voepa para lançar essa série. Daí a pessoa, os investidores comprariam esse token, né? E converteriam em outra moeda, ou até mesmo na moeda do Netflix descentralizado, que daí teria liquidez, né? Ajudar o pessoal, até ajudar o projeto a ter liquidez. E o Voepa se capitalizava, lançava a série e recompensava todos os detentores dos tokens, né? Que fizessem parte do projeto, com os royalties, né? Que se chama. Com o rendimento, com o lucro da série. Exatamente. Exatamente. E por isso que eu acho que, como você mencionou ali, no exemplo do Uber descentralizado, por isso que seria interessante que fosse a própria moeda daquele projeto, porque senão o projeto não teria incentivo para funcionar, não teria liquidez na moeda, né? Porque, ah, vamos abrir agora, aceitamos também Bitcoin. Daí ia ter pessoas pagando com Bitcoin. Agora aceitamos Cardano. Daí vão ter pessoas querendo pagar com Cardano. Acaba que mata a liquidez do projeto e acaba anulando até a sua existência, né? Com certeza. Eu acho que hoje a estrutura de qual um criador de conteúdo, um influencer, monetiza as suas criações, ela é uma que é extremamente fragmentada, cheia de intermediário, onde, não sei as porcentagens, mas para cada real que entra aí para a plataforma que está sendo utilizada, uma porcentagem mínima chega ao criador que fez isso, né? E não só isso, mas as plataformas atuais, esse conteúdo criado não é sua propriedade, é da plataforma, né? E como você comentou, tem censura, você pode ser banido por razões aleatórias, não sei. Então, é uma certa estrutura que precisa de volumes altos para pouco rendimento. Então, nessa estrutura que você comentou, onde você quer lançar uma série na web.3.0, talvez não é necessário ter 10 mil alunos. Talvez com mil, você já consegue ter o mesmo tipo de retorno, porque você vai ter a maior porcentagem do que entrar, né? Não vai ter intermediários, a plataforma não vai estar lá, os intermediários financeiros, também não vão ter que processar nenhum FII, vai ser o custo do FII para fazer uma transferência no blockchain básica, né? Então, os benefícios, acredito que são reais, e o resultado é que a comunidade de um influencer na web.3.0 não precisa ser tão grande para ter o mesmo retorno em termos de benefícios financeiros. E aí Obrigado.